Não é mais Escapismos Jornal No Prime eu Sì O Pen know I I I I Amém. 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 여러분 함께 하세요. OK. LALALALA LALALA E wandering Eu vou passar lá E aí Eu não estou aqui 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 Não há ninguém aqui Não há ninguém aqui Não há ninguém aqui Não há ninguém aqui A CIDADE NO BRASIL